Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver uma edição linda do livro O Hobbit, cheia de extras e atrativos para deixar qualquer tokenista de queixo caído. A CIDADE NO BRASIL Bom, depois dos últimos vídeos sobre Fênor, aquele climão meio pesado, hoje então vamos falar de algo um pouco mais ameno. Vocês verão que esse box está recheado de coisas legais. Mas antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, deixe sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clica aqui no botão de se inscrever e depois clica no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Publicado em 1937, em 2017, o livro O Hobbit completou 80 anos. E se você quiser saber tudo sobre esse livro, ano passado nós fizemos uma semana especial de 80 anos de O Hobbit. Nós contamos tudo desde a história por trás do livro, seus significados e a importância dele para o legendário de Tolkien. Para conferir, eu deixei o link da playlist especial aqui embaixo na descrição desse vídeo. Alguns anos atrás, para comemorar essa data, a editora HarperCollins havia anunciado a publicação de uma edição especial de O Hobbit, que seria um facsimile da primeira edição. Na verdade, seria um box e dentro dele uma das coisas seria uma reprodução fiel da primeira edição do livro O Hobbit. Esse box conteria também um CD com o próprio Tolkien lendo alguns trechos do livro, e também um livreto escrito por John D. Raduliffe falando a história por trás do livro O Hobbit. John D. Raduliffe é autor do livro The History of the Hobbit, que é um livro muito importante, mas nós vamos deixar para falar dele num vídeo específico aqui no futuro. Mas basicamente ele fez com O Hobbit a mesma coisa que Christopher Tolkien fez com o Silmarillion e o Senhor dos Anéis lá em A História da Terra-média. Só que em 2016, quando finalmente o facsimile de O Hobbit foi lançado, não veio nada daquilo que tinha sido anunciado anteriormente de extras. O box veio apenas com o livro dentro de uma slipcase e nada mais. Essa então é a primeira versão do facsimile de O Hobbit. Muito bonito, mas bem simples. Ou seja, além do lançamento do box ter sido atrasado mais ou menos uns 3 anos desde o seu anúncio, ele não trouxe aquilo que tinha prometido da primeira vez, que seriam o livreto e o CD. E para surpresa de todos, então, nesse ano de 2018, finalmente veio o box com tudo aquilo que ele prometia e ainda mais. Veio o livro, o CD e alguns outros anexos. Nunca foi explicado o que aconteceu realmente, mas eu tenho as minhas suspeitas. É que o livreto que acabou vindo dentro do box foi escrito com trechos dos livros de Wayne D. Raymond e Christina Skoll, aquele casal de tokenistas que nós sempre citamos aqui no TT. Ora, antes eles tinham anunciado o livreto escrito por John D. Rateliffe, e agora nós temos um livreto que veio pela Skoll e o Raymond. Então eu acho que o problema, ou um dos problemas, estava aí. Deve ter havido alguma embolada no meio de campo na hora de fazer esse livreto. Quem sabe algum problema com questões contratuais entre Rateliffe e a editora? Não dá para sabermos, mas é de se estranhar essa troca de autores. Mas isso para nós leitores não é tão importante, afinal de contas todos eles são igualmente competentes. Agora vocês devem estar se perguntando qual seria a importância do lançamento de um facsímile desses. Simplesmente porque a primeira edição de O Hobbit tinha algumas diferenças para as edições posteriores. A diferença mais conhecida é no capítulo Adivinhas no Escuro. No original, Gollum entrega o Anel a Bilbo, e isso é mudado nas versões posteriores para ficar de acordo com a narrativa de O Senhor dos Anéis. Vamos então dar uma olhada no box. A gente pode observar que na parte da frente do box tem aquele desenho da Dust Jacket do livro O Hobbit. Embaixo tem aquele motivo de dragão feito pelo Tolkien, A Dust Jacket e em cima aquele motivo de montanhas, também feito pelo Tolkien. Como a gente pode observar, o desenho da Dust Jacket tem um efeito holográfico. Na parte lateral do box, com o título, o monograma e o símbolo da HarperCollins. E aqui nós temos a parte de trás. O Hobbit foi publicado em 21 de setembro de 1937, com uma tiragem de 1.500 cópias. Com um belo design de capa, quase uma dúzia de ilustrações preto e branco, e dois mapas em preto e vermelho feitos pelo próprio autor, o livro provou ser popular e foi reimpresso um pouco depois. A história já estava sendo feita. A escassez da primeira edição resultou em cópias com preços exorbitantes, muito além do alcance da maioria dos fãs de Tolkien. Adicionalmente, mudanças subsequentes ao texto, particularmente aquelas do capítulo 5, quando Tolkien decidiu em 1947 revisar o texto para deixá-lo mais de acordo com os eventos como eles foram desenvolvidos em sua sequência, O Senhor dos Anéis, significa uma oportunidade de ler o livro em sua forma original e num formato que se tornou muito difícil. E por aí vai. Agora vamos abrir para revelar o que vem dentro. Os itens todos vêm dentro desse saquinho, claro que eu já tinha aberto antes. Aqui atrás nós temos o livro. Folhas amareladas. E na parte de cima as folhas são esverdeadas. Vamos retirar aqui o primeiro item. Esse então é o CD com trechos lidos pelo próprio Tolkien do livro O Hobbit. O que é o CD? Aqui no encarte do CD nós temos um texto bem interessante escrito por George Sayer. Quem foi George Sayer? Ele foi um aluno e depois um amigo de C.S. Lewis. E depois se tornou amigo do próprio J.R.R. Tolkien. Basicamente nesse texto, George Sayer relata que esse CD é baseado numa fita que foi gravada por J.R.R. Tolkien quando ele se hospedou na casa de Sayer em Malvern, Worcestershire. Foi em agosto de 1952. Tolkien estava meio triste e deprimido porque O Senhor dos Anéis, o livro no qual ele tinha trabalhado por 14 anos, tinha sido recusado pelos editores. De forma que ele quase desistiu de vê-lo impresso. Mas como Tolkien retornou com o livro todo debaixo do braço, essa foi a oportunidade de George Sayer e sua esposa Moira de pegá-lo emprestado e assim eles tiveram a oportunidade de fazer uma leitura do livro. Só que quando o casal terminou de ler O Senhor dos Anéis, eles ficaram com receio de devolver o livro pelos correios, já que aquela aparentemente era a única cópia datilografada. Então eles decidiram convidar o Tolkien para se hospedar em sua casa por alguns dias e aproveitariam então para devolver a cópia. Foram dias bem agradáveis que Tolkien passou na casa de George Sayer e eles faziam diversas coisas para passar o tempo. E para entreter o Tolkien durante as tardes, ele costumava ligar um gravador e deixar o Tolkien gravar o que quisesse. Como Tolkien nunca tinha visto aquele aparelho, ele primeiro rezou um Pai Nosso na língua gótica. Isso seria para expulsar, entre aspas, quaisquer demônios que estivessem ali dentro. Quando ganhou mais confiança, Tolkien leu os poemas de O Senhor dos Anéis para que as outras pessoas pudessem sentir como eles soariam em voz alta. E depois ele foi ler As Adivinhas no Escuro do livro O Hobbit. Ele chegou até a entoar algumas das canções do livro. E isso foi muito importante, afinal de contas, O Hobbit foi um exemplo de como uma história familiar era contada na tradição oral. Então era importante fazer essa leitura em voz alta e não ficar preso apenas ao texto escrito. Agora vamos pegar então o próximo item, que é o Livreto. Olha só! O Livreto comemorativo celebrando o octogésimo aniversário, escrito por Christina Skoll e Wayne de Raymond. Aqui atrás, novamente, o motivo de dragão e das montanhas. Aí nós temos a ficha técnica do Livreto. Do outro lado o índice, com a história de O Hobbit, sobre a publicação, edições posteriores. The Horde, que é o antigo poema de Tolkien, e a famosa palestra sobre dragões. E aqui embaixo nós temos que o texto a seguir foi extraído de The J.R.R. Tolkien Companion and Guide, de Christina Skoll e Wayne de Raymond. E das anotações da edição deles de As Aventuras de Tom Bombadil. Vou dar uma folhada aqui para vocês verem como é o livreto. Aí nós temos a história de O Hobbit. Temos algumas ilustrações. Aí vem o poema The Horde. E olha só que importante. Nós temos aqui a palestra sobre os dragões, que foi agora publicada pela primeira vez em sua integralidade. Foi justamente essa palestra que serviu de base para algumas informações que nós falamos nos TTs sobre o Ancalagon e também sobre os dragões, os Grandes Vermes. Uma coisa que ele revela aqui nessa palestra é o verdadeiro tamanho dos dragões, que não foi muito bem aceito por uma parcela dos espectadores. Por exemplo, aqui na parte final da página 47, ele começa a falar sobre o tamanho de um dragão adulto. Ele fala aqui que um dragão respeitável deveria ter 20 pés ou mais, o que dá mais ou menos 6,10 metros de comprimento. Ele até faz uma comparação entre o dragão e os ceratossauros, que era um dinossauro que justamente tinha mais ou menos esse comprimento. Então ele dá exemplo dizendo que os ceratossauros poderiam muito bem se passar por um dragão. Mas nós vamos falar sobre essa palestra agora que nós temos o texto completo dela futuramente aqui num vídeo próprio no Tolkien Talk. Agora vamos pegar o próximo item. Como vocês podem ver, é o mapa de Troll. Só que tá faltando alguma coisa aqui no meio do mapa. Vocês lembram o que é? Colocando uma luz atrás do mapa, olha só o que se revela. São as Runas da Lua. Tolkien queria ter colocado esse efeito desde a primeira versão desse mapa na primeira edição do livro Hobbit. Só que a editora, claro, vetou dizendo que ficaria muito caro. Então, olha só. Apenas 80 anos depois foi que Tolkien conseguiu realizar postumamente o seu desejo. E aí no verso do mapa vocês podem ver como é que foram impressas as Runas. Passamos, portanto, então ao último e mais importante item, que é o facsímile da primeira edição de O Hobbit. A Dust Jacket, que é essa capinha que envolve o livro, é igualzinha da primeira edição. Até o dragão está em branco, assim como o sol, que não era a vontade de Tolkien, que ele queria vermelho tanto o dragão quanto o sol, mas a editora vetou também por condições financeiras. E isso nós falamos lá no TT sobre os significados das capas dos livros de Tolkien. Agora vamos ver aí no detalhe a Dust Jacket. Interessante que na primeira orelha da Dust Jacket se encontra uma resenha escrita pelo próprio Tolkien quando o livro foi lançado. Então esses dois primeiros parágrafos foram escritos pelo próprio autor. Então ele escreveu, Se você gosta de viagens lá e de volta, para fora do confortável mundo ocidental, sobre as bordas do ermo, e em casa outra vez e pode se interessar por um herói modesto, abençoado com uma pequena sabedoria, uma pequena coragem e considerável boa sorte, aqui está o registro de uma jornada assim e um viajante tal e qual. O período é a época antiga entre a Era do Reino Encantado e o Domínio dos Homens, quando a famosa Floresta das Trevas ainda existia, e as montanhas eram cheias de perigos. Seguindo o caminho de nosso humilde aventureiro, você aprenderá, a propósito assim como ele, se é que você já não sabe tudo sobre essas coisas, muito sobre Trolls, Goblins, Anões e Elfos, e captará alguns vislumbres da história e política de um negligenciado, porém importante período. Pois o Sr. Bilbo Bolseiro visitou várias pessoas notáveis, conversou com o dragão Smaug o Magnífico e está presente muito de má vontade na Batalha dos Cinco Exércitos. Isto é ainda mais notável, já que ele era um hobbit. Hobbits até agora têm sido preteridos em história e lenda, talvez porque eles, via de regra, preferem o conforto ao invés de agitação. Mas este relato, baseado em suas memórias pessoais, do ano mais excitante da outrora pacata vida do Sr. Bolseiro, dará a você uma justa ideia do estimado povo que agora, é dito, está se tornando mais e mais raro. Eles não gostam de barulho. A reprodução é tão fiel que até essa rasura no nome Dodgson, que também veio na original, já que os editores só perceberam o erro depois de impresso, está presente aí no facsímile. Agora o livro em si, sem a Dust Jacket, com acabamento em tecido, até bem parecido com o que a HarperCollins Brasil tem feito nas atuais publicações de Tolkien. Aí o motivo do dragão, as montanhas, o símbolo de Thor e Trayn, na coluna, e George Allen e Nannanen, que era a editora da época. Mais uma vez o dragão no verso, e as montanhas lá em cima. Dá até para sentir um pouco do relevo. E abrindo de início, nós temos o mapa de Thor, aí com aquelas runas impressas, que não eram como o Tolkien queria, já que como nós vimos antes. Uma versão aí da colina, da Vila dos Hobbits. Aí a primeira folha. Londres, George Allen e Nannanen. Aí nós temos a ficha técnica do livro. Como nós podemos ver, a única diferença para o original mesmo é por causa dessa ficha técnica, já que aí tem os dados atuais, como por exemplo, o HarperCollins, que é a atual editora do Tolkien. O estilo de fonte é bem antigo mesmo, é como se fosse daquelas máquinas de datilografar. As páginas são meio amareladas. E uma coisa que nós podemos diferenciar das atuais edições é que aqui só tinha figuras preto e branco. Eram dez figuras em preto e branco que foram feitas especialmente para o livro. E aquelas outras coloridas que nós conhecemos, Tolkien fez para a edição americana de O Hobbit, e elas só foram incorporadas à versão britânica depois. O livro finaliza então com aquele mapa das Terras Ermas. e agora vamos nos overseewords. Aesei. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Abertura Então é isso, pessoal! Eu não preciso nem dizer que esse box fica bem na coleção de qualquer Tolkienista. Não só pela beleza, mas também pelo CD que ele contém e, principalmente, a palestra sobre dragões. Vamos relembrar que falta menos de uma semana para o segundo encontro do Tolkien Talk. Os ingressos são limitados e já estão acabando. Quem estiver em São Paulo no dia 11 agora não vai poder ficar de fora, né? Vai ter muitos sorteios, brindes e participações especiais. Para saber como participar do encontro é só assistir ao vídeo que eu deixei o link aqui embaixo na descrição. E eu quero agradecer imensamente aos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixe o like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve aqui no canal, ative as notificações e não perca mais nenhum conteúdo. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf e o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores como C.S. Lewis lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON